O Centro Federal de Educação Tecnológica, o Cefete, completou 100 anos recentemente a instituição e vai acontecer um grande evento para a comemoração desse centenário. O Cefete vai comemorar 100 anos de fundação. Ele começa na matriz Rio de Janeiro, Cefete Maracanã. Dia 11 agora, sexta-feira, nós estamos com uma caravana. Todos os campos do Cefete vão se concentrar no Cefete Maracanã. Com uma série de eventos que estão lá programados. E dia 16 de agosto é a vez de nós comemorarmos 9 anos de Friburgo. Então tem um evento programado na Câmara dos Vereadores, as aulas inaugurais, uma programação extensa que a gente espera levar até setembro, outubro, com outras atividades programadas, tanto para a comunidade acadêmica, quanto para a população de Nova Friburgo, com algumas atividades de portas abertas.